Música Bom dia, no vídeo de hoje nós vamos fazer uma receita com um ingrediente muito diferente Que são as urtigas, então bora lá colher com a gente Fala pessoal, tudo bem? Oi pessoal A gente veio aqui pegar as urtigas para fazer uma receita deliciosa para vocês Olha aqui, para vocês verem, essa daqui é a urtiga Pois é pessoal, e ela queima como vocês sabem né Por isso é importante que vocês tenham sempre uma luva de plástico Alguma coisa para proteger a sua pele Sim, porque tem pessoas que tem alergia né Então, mas lembrando né, que daí quando a gente for fazer a receita Isso não dá nada né Sai toda essa propriedade que ela tem que faz coçar ou dá alergia E a Mariana está pegando aqui Você pode pegar com a tesoura Ou cortar com a mão mesmo, do jeito que você preferir Essas daqui são as urtigas E a gente vai pegar mais um pouco para fazer uma receita deliciosa para vocês Ó pessoal, então vendo esse instrumento que a Mariana está usando Olha só, ele é muito bom também Porque daí evita você colocar a mão direto E também para as cobras né Às vezes aqui tem umas serpentes nessa época do ano Então é mais fácil com isso E a gente vai aproveitar nesse vídeo para contar também alguns segredos da culinária italiana E o primeiro segredo é isso Que os ingredientes são sempre de qualidade e frescos né Sempre da estação Então esse já é um dos primeiros segredos da culinária italiana Dela ser reconhecida mundialmente E aí pessoal, acabei de decidir a receita que a gente vai fazer hoje E nós vamos fazer fritata de urtiga Que é uma espécie de omelete italiana Então fiquem ligadinhos no vídeo para vocês não perderem nenhum passo Olha só pessoal, voltamos para casa E eu já limpei grande parte das nossas urtigas E eu vou mostrar para vocês agora como é fácil esse processo A gente sempre precisa das luvas e de uma tesourinha E eu vou cortando as folhinhas dela Que é o que a gente vai usar para a nossa receita de hoje Tá vendo? É super simples E olha que legal aqui a gente pegou mais aspargos selvagens Então quem quiser saber uma receita bem bacana A gente já fez aqui no canal Então vai lá que foi o último vídeo que a gente fez a receita de risoto com aspargos selvagens Ficou uma delícia, é muito bom mesmo Pois é pessoal, e quando vocês estiverem limpando É interessante vocês analisarem as folhas da urtiga né Vocês vão perceber que elas tem umas estruturas como se fossem uns espinhos ou algumas agulhinhas E são elas, são por elas na verdade que passa o ácido fórmico Que é a substância que é irritante da urtiga Muito interessante né Por isso sempre use luvas e uma manga comprida assim para você não ter nenhum tipo de problema Agora eu vou encher de água E deixar de molho um pouquinho só para lavar, tirar qualquer bichinho que tenha ficado aqui Pessoal, e depois de limpo, depois de lavadas A gente vai precisar colocar na água fervente e deixar cozinhar por um minutinho Esse processo é muito importante para desativar o ácido fórmico E a gente não ter nenhum problema na hora de comer as urtigas pessoal E vocês sabiam que os romanos antigos já sabiam das propriedades medicinais e benéficas para a saúde desse alimento? Pois é pessoal, antigamente os romanos usavam por exemplo para tratar as artrites, artroses E os soldados romanos também utilizavam os ramos de urtiga para bater no corpo Quando eles iam lutar em lugares muito, muito frios E olha só pessoal, como as folhas perdem coloração né Clorofila e a água fica bem verdinha, olha só como é bonito E elas também murcham bastante, elas perdem bastante líquido Aqui eu vou deixar mais um pouquinho para dar um minutinho e a gente já vai desligar E agora pessoal, é só escorrer com uma escumadeira como eu estou fazendo aqui Tirar o excesso de líquido, olha só o que está caindo Eu vou colocar também no escorredor e vamos esperar esfriar Vocês também podem fazer chá com a urtiga Nesse caso, caso vocês queiram fazer o chá Vocês deixam elas fervendo aqui por 40 minutos no mínimo pessoal E aí então você pode tomar, escorrer e tomar o chá Depois que a água escorre bem, olha como fica bem sequinha as folhas da urtiga E elas também ficam bem quebradiças assim E agora é só começar a preparar a nossa fritada Vou começar quebrando os ovos Aqui eu vou acrescentar duas colheres de sopa bem cheias das folhas de urtiga E queijo parmesão Aqui a gosto do queijo, quanto vocês preferirem E é só mexer tudo Agora eu vou temperar com sal e pimenta do reino a gosto Então quanto vocês quiserem Mais um pouquinho E misturar mais uma vez Agora a gente vai precisar de uma frigideira de preferência antiaderente E em fogo baixo eu vou colocar uma quantidade suficiente de azeite Para cobrir todo o fundo da panela Misturar bem aqui na panela Deixar ele bem uniforme E colocar toda a nossa mistura na panela A partir de agora pessoal é só tampar E deixar cozinhar Sem mexer e em fogo baixo E pega essa dica Para você saber quando a sua fritada está boa para virar Você tem que fazer esse movimento Chacoalhar um pouquinho a sua panela E perceber se o centro dela está mole ou não O nosso aqui ainda está mole Então significa que eu vou precisar tampar de novo E esperar mais um pouquinho E uma das dicas que eu quero dar para vocês Que eu falei no começo do vídeo Sobre os segredos da cozinha italiana E um dos segredos é você não sair de perto do fogão nunca Você sempre precisa experimentar o alimento Aquilo que você está fazendo E não ficar com distrações Por exemplo com televisão Com celular Por perto você assistindo Porque você pode queimar o alimento E estragar todo o processo Pode ver que tem uma televisãozinha aqui Na cozinha Mas ela está desligada agora Lógico Você pode ficar ouvindo alguma coisa Mas nunca cede perto do forno Do fogão E sempre experimenta as coisas Que você está fazendo Isso é muito importante E é um dos segredos da gastronomia Da culinária italiana Mas algumas curiosidades da urtiga Para vocês pessoal Vocês sabiam que os antigos romanos Estavam certos A urtiga tem grandes propriedades Para o nosso organismo Uma delas é que ela é uma potente diurética Ou seja Ela é usada para tratamentos de cistites Que é a inflamação do trato urinário Para prevenir cálculos renais Que são as famosas pedras nos rins Ela também é rica em vitamina C Em ferro Minerais Ácido fólico Um monte de coisa boa Sendo usada também no tratamento de anemias Olha só que legal Ela também pode ser usada Para tratar hemorragias Tratar feridas Antialérgico E também descobriram Que ela é muito boa Para a nossa pele e cabelo Sendo potente nos cosméticos Olha só É uma ampla gama Que a gente pode usar as urtigas Olha só pessoal Como ele já está bem durinho É normal que ele estufa um pouquinho E ele também solta da panela Agora com uma espátula Você vem aqui por baixo Com cuidado E vamos virar Fazendo esse procedimento aqui Tadã Olha que bonito Dá uma ajeitadinha aqui Para ele ficar bonito E a gente espera O outro lado dele cozinhar Vou tampar aqui E cozinhar o segundo lado Da fritata É super rapidinho Pessoal A nossa aqui já está pronta Agora é só transferir Para o prato Que vocês vão comer Ou uma tábua Para servir E agora a gente vai Para a melhor hora do vídeo Que é experimentar Bora lá E olha que cor bonita Que ficou né E tem um cheiro também Muito agradável O cheiro está bem gostoso aqui Vamos lá comer Bora lá Fala pessoal Agora vamos para a melhor hora do vídeo Que é experimentar Então bora lá Faça as honras aí Enquanto eu corto pessoal É interessante falar Que você pode usar o artigo Em diversas receitas Não só na fritata Só vou mostrar para eles aqui Ver se consegue ver Que é bem verdinho Sim O interior dela O interior Ele é bem verdinho Então é uma amelete bem verdinha Um verde bem vivo E é super nutritivo Então Vou até cortar um pedacinho menor Bora aqui também 3, 2, 1 Vamos lá É muito bom Ela tem um sabor Bem suave né É bem suave O Sabe por exemplo Quando você faz uma amelete Mesmo assim Tem aquele sabor do amelete Mas ela traz até um frescor Exato Ela é bem leve Parece que ela é a distringente Também né Que a sua boca não fica oleosa É muito gostosa Ela não é tão forte como o espináculo A gente pode olhar assim Pela aparência E achar que tem sabor parecido Mas não Muito bom Muito bom Bem diferente E assim Quando você estiver cozinhando a urtiga Vocês vão perceber Que ela tem um odor bem característico Um cheiro bem forte Mas quando você faz no prato Esse cheiro some completamente Então não se preocupem com isso Exatamente E o mais legal é isso Que ela traz esse frescor Para o prato Ela também traz muitos nutrientes Ela é super positiva Para a alimentação Para a sua saúde E é muito legal A gente também falar De uns mitos Que tinham na Roma Antiga Sobre a urtiga Que depois descobriram Que não era tão verdade assim Eles acreditavam Quando eles eram picados Por sepentes Ou escorpiões Passando a urtiga Ia curar isso Mas é óbvio Que depois das pesquisas Foram descobrir Que isso não era muito verdade Porém naquela época Se acreditava nisso Então assim Mas lógico Que teve outras coisas Que depois eles Utilizavam naquela época Que foram descobertas Como verdade Exato Eles também acreditavam Que queimando as folhas Da urtiga Dentro de casa A casa era protegida Contra os raios Durante uma tempestade Então tem várias lendas Várias crenças Algumas perduram Até hoje Por exemplo Tem gente que acham Que a urtiga Ela expulsa Os maus olhares O olho gordo Por exemplo Então assim Tem essas lendas urbanas Que algumas perduram Até hoje E tem outras Que foram caídas Por terra Porque a ciência evoluiu E só pra fazer Uma conclusão Daquilo que eu falei Lá no início Sobre os segredos Da cozinha italiana É que o mais interessante São pequenos pontos Pessoal Como a qualidade Dos ingredientes A simplicidade Dos pratos São coisas simples Só que bem feitas E uma das coisas Que a gente mais gosta Aqui na Itália Também é sempre de preparar As comidas Pra comer com a família Com os amigos Com quem a gente gosta Então talvez Esse seja o segredo Principal da gastronomia italiana Você fazer aquilo Pra quem você ama E o que você ama fazer E não se esquecer E não se esquecer das dicas Sempre estar atento Sempre ver a qualidade Dos alimentos Que você está Utilizando Isso é muito importante Vocês viram Que o prato de hoje A gente utilizou Só ovos Azeite As urtigas Que a gente pegou Na natureza E um bom queijo Parmesão Então gente É muito básico E tudo de qualidade Tudo que a gente sabe De uma proveniência Que a gente sabe Da onde veio Isso que é muito importante Além claro Do carinho e da atenção Pra você cozinhar Algo que você vai comer Com seus amigos Com a sua família E ter um tempo Muito gostoso com eles E é isso pessoal Então o vídeo de hoje Vai ficando por aqui Não esquece de deixar O seu like Se você gostou do vídeo Se você assistiu o vídeo Até agora Deixa a hashtag Pra gente Omelete de urtiga Vamos ver se vocês Assistiram o vídeo Até o final Que quem colocar Essa hashtag A gente vai responder Os comentários E é isso Não esquece de seguir A gente nas redes sociais Que são todas Descubra Molise A gente tem Instagram Facebook Twitter Tem um monte de rede social Vocês vão colocar lá Descubra Molise E vocês vão achar a gente Que a gente faz Conteúdo diferente Pra cada rede Então é bem legal Por exemplo No Instagram A gente faz lives Responde vocês E é isso O vídeo de hoje Vai ficando por aqui Na Bona Jornata Tucci Tchau Vai lá no blog Que tá muito bom Exato Vai lá no blog Pessoal Que vai ter uma matéria Exclusiva Com todos os benefícios Da urtinga E vem descobrir Molise Tchau Tchau